Pais de alunos de uma escola estadual aqui de Jargua do Sul ficaram indignados nesta semana com uma discussão política que ocorreu numa aula de ensino religioso na escola. Uma das alunas gravou a discussão. A violência contra a mulher vai lembrar uma liderança reconhecida internacionalmente. O Brasil é visto na hora muito pela figura do presidente Lula. Mas aqui nós vamos falar de outros líderes, além do Lula, quem é outro líder secular da nossa história que vocês conhecem, já viram falar, mas não. Bolsonaro. 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 Ah, tudo isso. Não, não estou brincando. Agora quem quer falar, me diz qual que é o legado dele. De quanto destruiu, de quanto deixou nossa sociedade mais violenta, mais pobre, mais desajustada, não é? Então, se vocês tiverem um projeto dele que leve ele aí seguindo, por favor, me apresente, porque eu não conheço nenhum. A direção da escola tomou conhecimento do fato e conversou com a professora e os pais. Deus vai, então, meus puts as coisas. Então, vocês tiverem um projeto do fato de louco, também temos dois dois podermos frntos.